Sério pô, o cara até que engode, truta que engode com o Jin pô. E é vovó contra a sobrinha, no neto. Vovó contra a sobrinha é boa. Eu achei interessante a explicação do Jin, ou por essa fixação das chamas aí no anime, foi interessante. Eu também gostei, achei um toque legal, que não faz diferença muita, mas é legal. Não é só porque, não, eu gosto de fogo porque eu sou pica. Eu gosto de fogo porque o fogo é da hora, é legal. É, é bem legal, gostei. Cara traumatizado não, mas faz uma caça com fogo que é nice. Eu vi no Youtube lá. Fica chave. É. Boa punição ali. Boa. Acabou dropando. Só canela. O Reza aí mostrando a maior calma do mundo aí, mostrando. Ele tentou beitar, ele encontrou o genérico né, pra ver se pegava, porque o cara já tá muito mais em choque pelo comando. Apertadas. Apertas. E a calma aí pro Reza aí, a mirada é maravilhosa. É, manter ali a vida baixa e ele não perdeu. Maravilhoso. Boa. Pois é né, Tel, sei que. Leopo. Quer dizer, tentou um setup ali né, o que que ia dá. Mas o current tá dominando a partida por enquanto. Nos rounds, né, esse round aí tá com o cara do Empty, mas o round do exterior também tava. É dois Ih, apertou Aí é morte Com a calma do Hez Ele acabou apertando ali É, se empolgou Viu a caixa de Caixa de tesouro Muito perto Pote de ouro ali Escorregou para fora Nossa, que step foi esse Lembrando que é luz espinal Então é 53 Ai, não Ai, ai Prendeu para o sapo aí Prendeu para o sapo stress E que ela sai Não entendi esse combo aí Não entendi esse Tiger Uppercut Fez ali o DP do Tekken Não funcionou É, o DP do Tekken não é invencível Nem nada O DP do Tekken é injusto Só morre Não é menos 12 Eita, Flash Punch Está só no neutro ali Neutralidade Golpe evasivo e side steps E o mid Nossa, dominou essa partida Essa maior Foi para cima Só nos poucos Exatamente Fez o puro Fez o puro Tekken ali É isso que ele quer dizer Arena Vamos lá então O Feng rouba no Tekken Porque ele tem o OP vazio com a porra Nossa A Stance Ele vai para trás Lá Sai de muita parada É a Kenpo Stance Kenpo Stance Tem uma dica no meu canal Contra Kenpo Stance Mas não funciona muito bem Quando o cara usa bem Para você Wifar Aí não tem o que fazer Só para quem fica spamando O mesmo Au Um Calder Morreu Mas Legal Legal Domingo Legal Uh Eu coloco esse kit Ele quase que a gente leva Levantou Running 2 no peito E o Tekken Ih Tomou Dá um back 3 Ai Boa Pode ter sido Pode ter sido Do Do Debe Dá uma para Eu já tentei outro dia Tive o Unikazumi também Tivei dar o Trow Que é um comando similar E saiu o Tiger Parkett Que é o Tiger Parkett É DF2 Para quem não sabe E o Grab E o Auspeth É de Downford 1 mais 2 Se você não usar Talha Pode acontecer Uuuu Morreu no Tip Dammit Sabia disso não É um RP Que empurra Da Kasubi também faz isso Enquanto isso O Empty Fire Roubando os rounds Ali Tomou a punição No Iron Hand Tomou o Running 2 Mais um Mais um Nossa O cara Deu um Sistep Cancel Ali Totalmente Hoje em dia Nem é tão mais útil Assim Mas é legal Au Ih Errou Como deu o Perry Mais Uuuu Aparece Não Trollado Se ele tivesse feito Magic 4 Ia ser bem mais Interessante Né Que essa jogada Funciona Porque ele tenta Retalhar com o Jab Sopper Jabs Eu tava jogando Com o Mark O caralho Uma vez E ele Spama essa Porra aí Eu comecei Eu tava de arborquinho Comecei a dar joelhada Na boca dele Plow Que é lá Onde o Encounter Eita Sai O cara Suadão Lá Sem camisa Te agarrando Sai fora Malandro Ela é só Pessoal Oi Oi E aquele Back 4 Vemos a sola Do sapato Ali Vamos lá Então Last day On earth Último dia Na terra Kazumi Fing Vamos ver O que vai dar Au Quem mandou Empty Pra luzes Foi o Thelmars Que está na Grand Final Punish Track Com o Niko Não sei se Da Casumi Consegue Blow Parry Ai A parede Salvando E o Mid Nossa Frio Ali Conseguiu Reverteu O resultado Boa Ei 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 Pesa Deu Wall Carry Pisou Ah Deu Spike Jogou Wall Street No caminhão Walter White Ou do Ricky Grimes Caminhão De Metanfetamina E o Alchaleonete É igualzinho Esse Caminhão Esse Trailer Cabeçada Hum Peguei o Defend Meteu O Snake Fred Side Step 4 Rápido demais Nessa situação É bem difícil Acho que Side Step 4 Nem dá pra Parece um estranho Que eu falei Side Step 4 É Nem dá pra reagir Eu acho E no Side Step Ele tem 1 mais 2 Também Que é mid Da Wall Street Foi uma situação Meio What Au Punish É O Punish Do Fang Não é Uma coisa Muito perigosa Nesse caso É Belos Punish Tá com life Line Ele pode Apertar É Então como a gente Falou Não é que Panish Dá um dano Alto Que dá Knockdown Nem combo E que na Side Garante Dá um 2 Nossa Não é que tem Encounter Prefiro só levantar Au E agora Tá na vantagem De vida Tava Agora tá na desvantagem O Kurant Hale Hesse Rage Drive Ai caramba Nossa Só back 4 E é match point Match point Boa Põe Pua A punição Tentou um punch pair Ali Tô Me achando Aqui Au Pulsão Side steps Nossa Ficou difícil Pra ele Agora Spike Pisa nele Ficou difícil Porque se ele levanta Ah Não punir Ae Mano Às vezes A defesa Do back dash Low pair Low pair Let's go Dá pra matar Andropa Isso Boa Só tá comparando Quer dizer que Tecnicamente Tecnicamente O Feng É melhor Que a Kazumi Só isso Mas é que nem A Ferrari É melhor Que o Fusca Só que Dependendo de quem Tiver dirigindo E dependendo De como é Que for a pista Também Que defesa Olha o Pan Esse aí Aí Olha a posição Olha a marra Do pano Ah Mas esse aí Ele abaixou Eu vi ele abaixando Pra punir Dropando o combo Ali O Rez Vou botar Tela sem parede Com certeza É uma das vantagens Uma coisa Que é meio Sombria A vantagem Do Feng Contra a Kazumi Aí você fala Ah mas os dois Jogam um Tekken Normal ali Tudo mais Então os dois São bons Sem parede Mas a Kazumi Dá um dano Ridículo Sem parede Esse é o ponto Prato Do Feng Não Então qualquer launcher Que tiver trocado ali Se o Feng acertar Launch Ele dá mais dano Que a Kazumi Oh Ih errou Follow up ali Tradezinho Com F3 né Então Porque o F3 Comba só quando Dá o follow up O RD Acabou dropando Comba ali É o drop pass Vai doer ali Uifou Amor Aquela uifadinha E que na sai Ui Nossa Aí a punição 1,2,2 E match point Pro Empt Mas tá nas vantagens Né amigo Samael Se ele perder Se ele ganhar agora O curante Pode escolher o teste Que ele quiser Exatamente Nossa É o launch Mais drop Comba Ó o Mino Buscar ali Tomando poucos Um Feito Um Ó o axe kick Ei 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 Faz o combo Que só funciona Em chave feminino Em masculino Acabou não tem muito disso Também Vamos lá 2,0 defendido Tá na vantagem de vida Empte não tá mais Tackle Tapa na cara Caraca Virou no Tackle Deu uns tapas ali Até morrer Vamos ver o que ele vai fazer No O que ele vai fazer O que ele vai fazer O que ele vai fazer Meu Deus Só no Pou O que ele vai fazer A vida vai Vai e vem É Aí Quem Quem defender mais Quem Não puniu Ele não Se tinha conseguido Se dá um Fulrão ali Acabou Tinha Tinha Rons Que dá um Lockdown Ele tinha um RD extra Parry Não precisa defender Basicamente E ele tem um golpe Que funciona como um Flash Que é o Back 1 Mais 2 Que já foi nerfado Mas era tipo um Flash Que é rápido pra caramba Launching Counter Hit E tinha um Back 1 Tipo do Fang Que é um pouco É 11 frames O Fang é 10 Só que dava Garantia direto A parada dele Não tinha que dar Um brado Nem nada Então tinha Panic Move Tinha tudo Tinha tudo Tinha tudo Tudo que qualquer Shark Pode dizer que é Uma vantagem dele Ele tinha Completado Dá um 3x3 Dá um 3x2 Do Horeng Dá um 3x2 do Horeng Mas o Ant Começou na vantagem Um round Muito importante Pra ele Eita É parede Pulou Jogadinhas Tô no chão Sabia Sabiamente Tinha levantado Tomando Snakehead Não é de graça Ali Que ela teve Era um Panic 12 Muito top Ele é um Panic 12 Que dava mais dano Dava 34 de dano E o resto Tá indo atrás Match Point A gente já tá No Muzna Stat Point Procurante Ganhar Ele vai pra Grand Finals Agora A parede Fazendo diferença No jogo da Kazumi Como sempre E tomou Segundo hit Como Wall Carries Droppou Isso é plus Nossa Saiu da parede Botou Empty na parede Agora consegue Estar Só sai Pra gente acertou Não, dois garantido Um Dois Dez Um Abaixou Nossa Tomou A banana Na cara Duas vezes Ali Ou Ou Axie Queria ir não buscar Ei 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 The Big Damare Botou nas velas Pra rezar Esse pack 2 Também dava Os plets Uh Não dano Tá dominando Que defesa E a punição Finalmente E o O Rez Consegue Aí a sua É pra muito É pra muito Chance De vingança Isso aí Tchau Tchau